Para mulher Vapo, 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 vapo Sentou, vapo, 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 vapo Fem princesa Já sei o que vai levar Uma princesa do Vapo, Vapo, vai rolar Minto viagem de avião Uma princesa com pressão Só Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro de quatro de tesão Vai pintar no meu coração Minto viagem de avião Uma princesa com pressão DOC É FAPO Calma, respira, relaxa novinha Os pernos da manhã, meu corpo tá andando Por isso que eu tô de madeira E com a minha tudo que eu vou Fiz lembrar do tempo que nós dois matava Era só tapar na boneca Nada vai ter uma sessão de trape Igual toma patada Era só tapar na boneca Nada vai ter uma sessão de trape Igual toma patada Deu meia noite e eu sumi O coro tá com medo Meia noite e eu sumi O coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 Fudendo Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no shot Perce que a tropa tá forte Ela quer o jogada, jogada Ela quer o jogada, jogada Ela faz o que as outras não Mas é por dia de dois Ela vai no chão Abre peça Eu te dou bom bom Gosto de fudendo com ela Porque ela tem um bom Aquele pique Vai pegar o urca Ele vai botar Ele vai botar Pique de indústria Naquele pique na colher da pia Traga na pia Olha a batida do meu coração Balança o brilho Balança o brilho Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra tudo Vai, vai, palvador Se fosse pra fazer o pedido Eu gostei de te memorizar De roupa eu me trocava pra fazer Ela, ela, ela Oh, ela There's no viver without you Nah, 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 nah Não pode, dadadadá Podem tentar mas não vão me pegar Derrou nenhum Du, 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 du Como eu vou deserrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Música Música Essa é foda, viada Música Música